Boa Excelência, será atendido. Antes de passar a palavra para o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, nós vamos dar um minuto para o Major Olímpio, o deputado Major Olímpio de São Paulo, Solidariedade. Senhor Presidente, senhores deputados, a população brasileira que nos acompanha, nós estamos recebendo aqui na Câmara o Coronel Ricardo Gambaroni, Comandante-Geral da Polícia Militar de São Paulo, que com um grupo de oficiais do comando estão aqui na Câmara dos Deputados e no Senado justamente para interagir com o Parlamento, trazer os anseios e as perspectivas da polícia no Brasil, das polícias militares, dos corpos de bombeiros, e é uma satisfação para essa casa e dizer exatamente que a Polícia Militar de São Paulo, através do seu comandante e dos seus oficiais, estão se colocando à disposição do Parlamento para assessorarem, para darem sugestões em projetos que possam tramitar na área de segurança pública nessa casa. Muito obrigado à Câmara dos Deputados, muito obrigado, senhor Presidente.